Agora no programa eu converso com a professora Ana Lígia Oliveira. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Para nós falarmos sobre a criação do ambulatório de acidentes de trânsito. É isso? Isso. Por que a criação desse ambulatório? Na verdade, foi criado nominalmente, porque ele sempre existiu e na verdade a gente certificou de uma outra forma e identificou isso e sistematizou o atendimento, porque as pessoas vítimas de acidentes de trânsito eram até então atendidas no ambulatório de fisioterapia da Univale, como continuarão a ser. O que aconteceu? A gente agregou formas diferenciadas de atendimento para essas vítimas, associando programas de educação em saúde, de promoção em saúde para os familiares, as pessoas vítimas de acidentes de trânsito e as pessoas que convivem com elas. Então, assim, a gente ampliou um serviço que já existia e aí sim se instituiu o ambulatório para vítimas de acidentes de trânsito. Essa ampliação foi devido à percepção do problema do acidente? A demanda, a demanda que é crescente, crescente, crescente e assim, em algum momento a gente observou ou sentiu a necessidade de se ter um trabalho específico diferenciado para essas pessoas da comunidade, da região. Acidente de moto é uma... Ah, é unânime. Assim, se a gente for fazer uma estatística, de cada 10 pacientes que entram no serviço hoje, 8 são vítimas de acidente de motocicletas. Acidentes graves, com sequelas importantes, que vai desde a sequela temporária até a sequela para a vida toda e aí essa pessoa vai ter que fazer toda uma reforma na sua vida, toda uma readequação de função e aí a fisioterapia caminha junto, né, eles precisam estar sendo acompanhados. Eu li também que tem reincidência? Muita. Gente que sofreu acidente, passou pelo ambulatório e retorna? Retorna. Ontem mesmo eu atendi um rapaz de 25 anos que há dois anos atrás fez a reabilitação de uma fratura de membro inferior, de fêmur, com a gente. Ficou um ano reabilitando, teve alta, voltou ontem com o cotovelo. E agora o cotovelo destruído com um acidente muito parecido ao anterior. Então a reincidência ela também existe. A gente precisa detectar, Renê, do que que está acontecendo com as pessoas. Qual é o motivo, né? E o que ele te fala? É que, assim, motociclistas têm um problema de assumir. Eu acho que eles têm, assim, uma peça tão grande, tão grande, tão grande que eles não conseguem nem perceber, na verdade. Eu acho que eles têm dificuldade, inclusive, de perceber como é que foi o acidente. Porque é sempre assim, professora, eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Um caminhão passou na minha frente, um carro atravessou a preferencial. Então a gente sabe que tem, que isso existe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento que você pega uma estrada, seja numa cidade, numa rodovia, você tem a tua responsabilidade. Você está na via, você tem a tua responsabilidade contigo, com as pessoas que estão contigo e com o outro que está contigo. E eu acho que é muito essa preocupação que nós, enquanto centro universitário, enquanto academia, estamos tendo. Por quê? Porque nós temos que conscientizar o paciente que está ali, o usuário que frequenta o serviço, o aluno que está ali conosco, né? Tanto é que um dos objetivos do ambulatório é justamente construir casos clínicos dessas pessoas que são atendidas e expor esses casos clínicos no campus, numa semana de prevenção de acidente de trânsito. Nós queremos trabalhar com isso para que os alunos que frequentam o campus saibam da responsabilidade de beber antes de ir para a balada, de ter cuidado com si, de ter cuidado com o outro. Então tem toda uma gama, assim, uma amplificação. É um assunto e é um tema muito complexo, porque tem complexidade em todos os sentidos, em todos os braços. E é engraçado, professora, né, que a gente percebe isso no Brasil inteiro, né? Quando a gente é noticiado no Brasil inteiro esse problema do trânsito. As leis são brandas, são. A gente aprende, quando vai para a autoescola, a direção defensiva, não é? A gente aprende isso, mas a gente não coloca em tática. A gente tem uma dificuldade, e eu falo muito assim, ó, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu não posso responsabilizar o outro, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Então o quanto eu me cuido, o quanto eu respeito o leio, o quanto eu não tenho pressa, o quanto eu não atendo o telefone enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou atenta, porque muitas vezes a gente sabe disso, a gente tem que chamar para a gente, a gente embarca no carro, vai dirigir, aí isso me acontece muitas vezes. Eu fiz um percurso e eu penso assim, meu Deus do céu, o que que eu passei, sabe? Porque assim, eu acho que a vida é muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que se conscientizar. E eu acho que bem aquela questão assim do binômio, educação, trânsito, educação, trânsito, educação, trânsito. Isso tem que caminhar junto necessariamente. E vivenciando isso todos os dias lá no ambulatório e vendo tudo o que acontece com essas pessoas, toda a mudança de vida, perdas de segmento de corpo. Então perde uma perna inteira, a moto voa, arranca a perna, amputa. Aí fica amputado rapazes de 18 anos, de 19 anos que vão ter que conviver com isso para o resto da vida. Tem toda uma fase de aceitação de corpo, tem toda uma fase de qualificação e preparo desse coto, depois vai receber a prótese, tem que reaprender a andar e aí depois tem que se adequar ao mercado de trabalho com a deficiência que existe nesse momento. Então tem toda uma fase. Por quê? Porque bebeu demais e pegou a estrada. Segundos mudou a vida. Um segundo mudou a vida. A vida dele, de colegas que estavam juntos. Histórias assim de rapazes que saíram de uma noitada em Blumenau, estavam em cinco no carro, morreram os quatro, só restou um, que é paciente nosso também. Então assim, tem histórias que a cada momento que você ouve, você pensa assim, o quanto nós, nós seres humanos, estamos precisando nos educar para usar a ferramenta trânsito, que é favorável, que faz com que nós nos desloquemos cada vez mais rápido, moto, carro. A gente tem outras opções que a gente não utiliza, mas ao mesmo tempo isso implica em certas consequências se não for bem utilizado. Certo. No ambulatório, além do trabalho da fisioterapia, teremos o que mais? Os pacientes que nós detectamos que há necessidade de acompanhamento psicológico são acompanhados para a psicologia, né, para o serviço de psicologia. É muito comum o paciente que fica muito tempo imobilizado, muito tempo sem poder se locomover, ganhar peso, importantemente isso não pode acontecer, porque limita toda a reabilitação, eles vão passar por acompanhamento com o nutricionista. Tem uma ponte direta com os ortopedistas que vão fazer, que fazem essas cirurgias para a gente dar a devolução do acompanhamento da reabilitação. Então, assim, é toda uma equipe que está envolvida, o Centro de Ciências da Saúde dispõe de um assistente social que também a gente, nos casos que precisar recrutar, a gente vai recrutar. Então, tem toda uma equipe envolvida nessa campanha e nessa causa de prevenção, educação, promoção de saúde a pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É um trabalho gratuito, Ana? Sim, 100%. A Universidade atende a comunidade de Itajaí, região, 100% gratuito. E como que é feito, assim, o paciente, ele procura de que forma? Ele procura o serviço encaminhado pelo médico ortopedista com uma guia do sistema único de saúde que é carimbada pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, ele vem encaminhado pelo ortopedista, pelo cirurgião, pela unidade básica de saúde do bairro ou, às vezes, pelo fisioterapeuta que atende na fisioterapia domiciliar, também da rede, que detecta que esse paciente pode fazer tratamento ambulatorial também, vem com uma guia de encaminhamento. Então, toda a rede de atendimento, de assistência da Secretaria Municipal está envolvida, a Secretaria Municipal de Saúde está envolvida nisso. E, normalmente, é demorado esse tratamento, né? Depende da lesão, Rineda, porque, às vezes, assim, ó, reabilitar uma fratura de membro superior ganha o movimento, ganha a força muscular, treina a função, a gente consegue devolver a independência. Tem outras que não, né? Tem, eu não comentei, eu falei dos traumas, tem toda a parte de trauma cranioencefálico, todas as sequelas de trauma raquimedular, que são aquelas lesões de medula espinhal, que resultam nas tetraplegias, nas paraplegias. Isso também é toda a família de sequela e de acidente de trânsito está envolvida aí. Realmente, isso deveria ser super divulgado, de uma forma bem, não é? De uma forma bem explícita, até mesmo para que os adolescentes, os jovens, as pessoas, no geral, né, tomassem consciência do risco. Todos nós, assim, nos responsabilizássemos pela, sabe, pelo nosso bem-estar, pela nossa integridade física, usando o trânsito de maneira consciente, né? Acho que isso é muito importante. É, é uma coisa que parece muito difícil, né? Porque a gente fala, fala, fala e sempre vê, assim, umas coisas, sabe, as pessoas com alta velocidade, eu chamo... Na pressa de tudo, né? É, e tem gente, infelizmente, que ainda acha bonito até, divulgar a alta velocidade, né? É. Ah, porque eu coloquei não sei quanto no carro. Ah, porque eu andei a não sei quanto na BR com a moto. Como se isso fosse o máximo, né? Sorte que não aconteceu nada. Consciência, né? Responsabilidade. Consciência. Professora, eu quero agradecer a tua participação, muitíssimo obrigada. Vamos deixar um telefone de contato? É, a nossa, a universidade também, o Centro de Ciências da Saúde, o curso de fisioterapia agradece pela oportunidade, eu acho que, assim, são trabalhos que merecem divulgação por conta de todo o cunho social que envolve, né? E nós estamos à disposição pelo telefone 3341-7655. Esse é o telefone da clínica de fisioterapia, né? E o meu e-mail para contato também, se quiserem, é analigiatudojunto, arrobaunivali.br Não tem ponto com, ponto BR só. Tá ok, muito obrigada. Que agradeço. Gente, vou para o...